oi pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vou estar mostrando aqui pra vocês o meu orquidário meu mini orquidário né fica aqui no terraço eu coloquei um pallet ali em cima amarrei com fio pra poder estar colocando os araminhos os ferros né poder estar pendurando as orquídeas eu tenho em cima de um banco aqui pra mostrar pra vocês eu tenho esses três chachinhos aqui que eu ganhei do meu irmão e eu botei algumas oncídios alguém comentou num vídeo passado um vídeo anterior que é proibido cortar chachinho realmente mas como esses daqui iam pro lixo aí meu irmão trouxe pra mim e aí eu penduro aqui algumas orquídeas aquela dali estava com flor tem algumas ali que tem até uma ali que dá pra ver a florzinha ó é uma ai me fugiu o nome agora dendróbrio tá lá tá florindo outra que vai florir também e elas ficam todas assim ó a maioria fica pendurada tem algumas outras ali que tá soltinha eu vou mostrar pra vocês tá até com flor mas elas ficam aqui elas tomam bastante claridade e um pouquinho do sol da manhã eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês ó essa daqui eu até mostrei em um vídeo que as raízes dela estão bem bonitas a maioria delas fica no pet ó aí aqui tem esse chifre de veado tá bem bonita ó eu cortei essa folhinha aqui porque tava com aquela carapaça aí eu cortei a folhinha tem essa vanda aqui ó ela tá bem feinha coloquei esse pedacinho aqui de veadobra que cortou que quebrou né e aí ele tá soltando aqui uns filhotinhos aqui ó tem essa daqui também que é do meu irmão que tá aqui ele pediu que eu cuidar tem vários orquídeos por causa da sombra aí não dá pra ver direitinho tenho essa tilandizia se não me engano sei lá tem aqui uma falenopsia tá bem raizada tá bem bonita tem umas aqui ó essa daqui só sobrou uma hastezinha mas ela tá com umas raízes aqui bem bonita aqui dá pra ver no pet bem verdinho e acho que ela tá sobrevivendo tem essa mudinha aqui de vanda que saiu esse brotinho aqui ó bem bonitinho tem bastante orquídea com broto novo algumas está com espata tem essa mudinha aqui de valenopsia tá bem pequenininha mas tá com umas raízes bonita tem essa outra vanda aqui que tá no cachecô mas ela tá com poucas raízes tem bastante orquídea tem umas aqui que tá com umas dendoblins aqui que tá com as floral que vai dar flor aqui em cima ó tem essa daqui ó tem essa daqui ó benfal tá com a florzinha tem umas aqui que tá com espata ó tá saindo tá saindo mais floral aqui também ó e esse aqui é meu orquidário gente um pouquinho bagunçado mas aqui que eu me encontro e tem essa daqui também uma encicla foi a primeira vez que ela floriu comigo bem bonitinha e um perfume muito gostoso bem suave essa daqui foi uma das primeiras orquídeas que eu comprei e tem essa daqui ó que tá bem judiadinha tá com com esse negocinho aqui não sei se é coxonilha eu tô sempre limpando mas nunca acaba e é isso gente ó e esse aqui também tá com raízes bem bonitinho e eu quase não adubo eu só boto ele em PK 20, 20, 20 dá forte eu acho que elas só não se desenvolvem mais porque aqui é muito abafada a telha esquenta muito então fica muito quente e aí algumas morrem apodrecem mas o vídeo foi esse eu espero que vocês gostem a imagem não tá muito boa né porque o telefone também não ajuda e tá dando muita claridade o sol tá de lado todo lado oposto do sol mas eu espero que vocês tenham gostado curtam esse vídeo se inscrevam no canal e até o próximo tá bem? fiquem com Deus e até o próximo